Música Graças a Pai da Paz Jesus para você, para a sua casa, para a sua família Hoje é 19 de novembro de 2021, estamos juntos Mais uma Devocional em Vídeo, está acabando o nosso propósito aí Estamos na reta, quase na reta final, quase no último mês já E eu quero agradecer a você por nos acompanhar até aqui E hoje o título da nossa Devocional é Não temas O texto está lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8 Diz assim, o Senhor é quem vai adiante de ti Ele estará contigo, não te deixará e nem te desamparará Não temas e nem desanimes Mas talvez o grande problema da nossa sociedade hoje é que nós estamos cada vez mais frágeis Nós estamos numa geração cada vez mais frágil Onde qualquer problema, qualquer dificuldade já o paralisa E não é diminuindo não a dor do outro Mas é que virou, parece que virou status Você estar doente, você ter depressão Você viver solitário, viver querendo se matar Parece que causa um apelo E algumas pessoas precisam dessa mídia Quando na verdade com as pessoas que sofrem com esse tipo de doença Com esse tipo de mal Precisa muito de ajuda E a gente quando olha para a nossa sociedade A gente percebe o quanto que nós estamos em dificuldade E quando você olha para esse texto Em que Moisés está falando para o povo O Senhor é quem vai diante de ti Ele estará contigo, não te deixará e nem te desamparará A gente percebe que na verdade Todo esse costume que temos nesse tempo De pessoas muito ansiosas Pessoas muito doentes na área emocional Na área espiritual Você percebe que as pessoas tiraram Deus da sua agenda Tiraram a igreja da sua agenda Viver uma vida religiosa Uma vida com um diálogo muito forte com as coisas do mundo E aí um momento da solidão Da tristeza, do sofrimento Ela não consegue ter forças Porque a força dela está em algo que não existe Mas quando a nossa força está em Deus A gente tem Mesmo diante dos problemas, da dificuldade Nós temos energia Nós temos força Para nos levantar Nós temos um Deus Que nos estende a mão e nos ergue Nos levanta de onde nós estivermos E é o que nós temos percebido A ausência de Deus na vida das pessoas É tão grande Que só está restando as pessoas chorar, lamentar Mas o texto diz Não temas e não desanime Do Senhor E vai à frente da tua vida Então você precisa crer Que o Senhor está diante da tua vida Você precisa se agarrar nele Descansar nos seus braços Para que você possa ouvir as dificuldades Ao ouvir as provações Você ter força Para se levantar Força para se reerguer Porque senão Cada vez que Satanás perceber que você está caindo Cada vez que Satanás perceber que você está Desistindo um pouco mais Ele vai continuar te atacando Até que você desista de vez Inclusive de viver Mas se você Se agarrar ao Senhor Se você Deixar Deus Tomar conta da tua vida Tenho certeza absoluta Que a tua vida Terá uma guinada Uma força Uma presença Uma presença do Pai De tal maneira Que você não vai querer mais Sair de perto dele Então Não te desanimes Não temas Creia no Senhor Permita que o Senhor Habita na tua vida Habite E controle a tua vida Você Jamais Irá Se arrepender Amém Deus te abençoe Fique com essa palavra E a gente se vê amanhã Fique na paz